A concessionária do PKXD desapareceu, porque ela deu espaço para uma nova construção no PKXD. Essa daqui é a nova concessionária do PKXD, mas ela tem um formato um pouco estranho e com certeza guarda vários mistérios. Então no vídeo de hoje eu vou revelar todos os mistérios que envolvem essa concessionária nova. E se você quer descobrir, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque está na hora da transformação. Então a nossa transformação já está pronta aqui pessoal, e agora eu posso começar a desvendar todos os mistérios dessa nova atualização. E o último deles vai te chocar com certeza, porque até eu fiquei de boca aberta quando eu descobri isso pessoal. Então vamos começar subindo aqui no topo dessa nova construção, porque como vocês sabem, ela é uma construção bem grande, de vários andares. Mas por que o PKXD faria uma construção tão grande, se não tivesse sentido? E aí quando eu cheguei aqui no final, eu vi que tem esses dois supercomputadores aqui, mas se você olhar, esse computador está desligado. E aqui do outro lado, a gente também tem outro computador igual esse. Aí você pode estar até se perguntando, Noylan, esse computador aí pode ser simplesmente um computador de decoração. Mas não pessoal, no PKXD existem vários itens decorativos, mas esse é um item de verdade. Vocês podem ver que aqui embaixo a gente tem um dos computadores ativos, que é o que a gente pode comprar os veículos. Então se você não tem um veículo, você vem aqui e consegue comprar. Ou então, se você quiser pintar os seus veículos, é nesse outro computador. Esse daqui é o computador que você pode pintar os seus veículos e customizar todos eles da maneira que você quiser pessoal. Mas, por que que teriam dois computadores lá em cima, sem estar com utilidades ainda pessoal? Isso é porque o PKXD já deixou aqui os computadores prontos para a próxima atualização. Que com certeza, eles vão colocar algum item para a gente poder fazer alguma coisa aqui dentro desse computador. Então por enquanto, esse computador só está desligado. Mas daqui a pouco, eles vão ligar e a gente vai poder fazer alguma coisa que eu não sei o que que é. Agora, comenta aqui embaixo, o que que você acha que vai ter em cada um desses dois supercomputadores pessoal? Será que vai ser uma máquina para a gente poder customizar os nossos veículos da maneira que a gente quiser, colocando foguete e melhorando eles? Ou então vai ser outra coisa? Comenta aqui embaixo, o que que você gostaria que tivesse aqui nesses computadores? Até porque os admins estão sempre de olho nos comentários de vocês. Então vai que alguma ideia que você escreveu aqui embaixo, os admins do PKXD, não usem para transformar isso daqui pessoal. Porque o pessoal do PKXD já deixou esses computadores aqui para fazer alguma coisa. Mas a minha teoria é que na verdade, os admins ainda não sabem o que colocar nesses computadores aqui. Então, talvez eles precisem dar... Então, talvez eles precisem dar ajuda de vocês comentando aí embaixo. E o seu comentário pode virar uma coisa que vai vir para o jogo de verdade. Isso não é super demais? Agora, outra coisa que eu queria comentar com vocês pessoal, é uma coisa muito engraçada. Porque quando chegou a atualização, eu vim correndo mostrar para vocês e procurar todas as caixas secretas que tem aqui no mundo. E um dos lugares que eu reparei foi essa construção. E eu vim correndo para cá pessoal, mas tem um probleminha. Sempre quando o PKXD coloca uma construção nova, ele coloca também uma caixa secreta para poder chamar a atenção das pessoas para conhecerem essa construção. Então, por que o PKXD não colocou nenhuma caixa secreta aqui nessa construção? E a resposta é... Porque ela não é uma construção nova pessoal. O que prova para a gente que essa daqui vai ser definitivamente a nova concessionária. E a antiga não vai voltar nunca mais. Ou seja, é bom a gente ir se acostumando por enquanto com essa concessionária bem aqui. Porque ela vai ficar aqui por muito e muito tempo. Mas para mim até que está legal, porque eu amei isso daqui pessoal. Porque aqui tem várias coisas secretas, a estrutura é muito legal. E tem uma coisa aqui que me chamou bastante a atenção. E não, eu não estou falando dessa porta secreta ainda, porque eu vou falar dela daqui a pouco galera. E eu estou falando dessa outra porta secreta aqui. Essa porta secreta aqui do chão. Mas Noylan, isso daqui é só uma plataforma. Não parece uma porta secreta. Mas aí que está galera, se a gente reparar direito, isso daqui parece realmente sim uma porta secreta. Porque como vocês podem ver, tem uma divisória aqui mano. E por que teria uma divisória se não fosse uma porta? Na verdade isso não é bem uma porta. É um alçapão. Porque ele abre para os lados galera. Para liberar alguma coisa que estaria ali embaixo. Mas o que que estaria ali embaixo? E agora eu posso finalmente contar para vocês qual que é a minha teoria maluca. No começo do vídeo eu disse para vocês que essa é uma teoria tão maluca de um mito do PK-XD. Que pode deixar você com o cabelo em pé de tanto que é maluca. Então já vou falando que talvez não faça sentido. Mas se fizer, você tem que comentar para eu saber se eu estou ficando doido ou não galera. É o seguinte. Essa daqui é a nova concessionária do PK-XD. E o formato dela foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Vamos... Se a gente reparar, ela é muito forte. Ela é enorme, muito maior do que a outra. E uma coisa que ela parece ser, é muito robusta. E o que significa robusto? É uma coisa muito forte, muito densa e com muita solidez. Ou seja, nem se um robô desse daqui bater nessas estruturas de metais, elas irão cair. Porque essa estrutura é muito, muito firme, pessoal. Mas, para que que... Mas, para que que precisaria de uma estrutura tão firme no PK-XD? E a resposta é... Para a coisa que está sendo guardada aqui embaixo desse alçapão que eu falei para vocês. Que eu acho galera, que é um... Foguete. Sim, sim, sim. Calma, eu não estou ficando maluco ainda, pessoal. Eu comecei a reparar e eu fiz várias pesquisas para decidir que isso daqui realmente parece com uma base lançadora de foguetes no PK-XD. Se a gente pesquisar na internet por base lançadora de foguete, a gente vai encontrar mais ou menos essa estrutura que eu falei para vocês. Uma base bem sólida, bem robusta, com essas mesmas características. E outra coisa, vocês podem ver que aqui é cheio de luzes, é bem firme. E o meio dela é vazado. Ou seja, pessoal, se alguma coisa quiser sair voando por aqui, pode sair. Porque eu não... Porque ela não tem teto. Ou seja, faria todo o sentido. Enquanto aqui em cima poderia ser uma parte para a gente analisar e ver o foguete sendo lançado. Enquanto, pessoal, aqui embaixo do PK-XD, provavelmente está sendo guardado um super foguete. Sim, galera, eu sei que essa pode ser uma teoria bem maluquinha. Mas se vocês pararem para pensar, faz todo o sentido, mano. Os robozinhos estão falando que essa é só uma estrutura que eles montam os mechas. Mas a gente tem que lembrar, galera, que a Ariel, que é a admin que montou o mecha, ela montou os mechas sozinhos. Então ela não precisa de uma baita estrutura dessa daqui para montar. Então, comenta aqui embaixo se você acha que a minha teoria faz sentido ou é maluquinha demais. Porque eu quero muito saber de vocês. E no futuro, quem sabe, a gente vai ter uma base espacial no PK-XD lá em cima que o nosso foguete vai levar a gente. Ou quem sabe até outros planetas. Porque vale lembrar que o admin do PK-XD, ele é de outro planeta. Então, quando vai chegar o dia que a gente vai realmente começar a conhecer todos esses planetas? Eu estou super ansioso e eu quero ter vocês junto comigo. E se você quiser vir comigo nessa aventura espacial, não esquece de clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo para fazer parte da minha super escolinha dos espiões. Tudo bem, pessoal? Então é nóis, eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e tchau! 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 Tchau!